Música Bom pessoal, sejam muito bem vindos aqui ao gameplay estendido do Elder's Heine Omens Se você não sabe como é que eu cheguei até aqui, se você não conhece esse jogo Clique no link aí que vai te levar para o review que eu fiz do jogo Que é onde eu inicio essa partida e eu explico as regras básicas Agora eu não vou explicar tanto assim as regras, vou mais terminar realmente a partida Nós já tivemos as quatro primeiras rodadas aqui, jogaram os quatro primeiros investigadores Aqui no canto superior esquerdo vocês conseguem ver que eu tenho três Elder's Heine já E eu preciso de 10, conforme eu clico aqui, preciso de 10 para poder evitar que o Iggy apareça aqui no museu Vou escolher agora uma aventura Essa aventura aqui está bem difícil, porque tem dois monstros aqui né Vamos ver aqui, essa daqui já está um pouco mais fácil Essa daqui tem uma sequência Essa daqui também tem uma sequência É, está começando a ficar mais complicadinho já Eu vou nessa daqui Então ele tem aqui alguns itens, eu vou usar esse item amarelo aqui E vou jogar agora os dados Bom, eu tenho uma caveira para cá, mas eu também tenho um pergaminho para cá E um número 3 aqui, com dois com um Eu vou fazer isso daqui, porque depois vai ficar só uma caveira Em tese é um pouco mais simples, vamos ver Finalizando aqui, dois, um E pergaminho E vou rodar de novo, eu tenho quatro dados para conseguir uma caveira Está aqui a caveira Finalizei a aventura Consegui um troféu E mais um troféu E mais um item azul para poder eliminar um monstro E mais uma pista E surgiu uma Agora é a vez da Amanda Sharp E surgiu uma Aventura bem chata aqui Essa daqui que está com um amarelo e vermelho Piscando aqui embaixo Bem no meio da tela Por que que ela é chata? Porque ela prendeu o meu dado amarelo e o meu dado vermelho Se vocês olharem aqui no lado esquerdo O meu dado amarelo está com um cadeado O meu dado vermelho também Eu não consigo usar os dados amarelos e vermelhos aí Então eu acredito que essa aventura Por pior que ela seja Tem que ser minha prioridade Eu tenho que tentar Fazer essa aventura primeiro para poder liberar esses dados Então eu vou lá com a Amanda Sharp Vamos ver o que eu consigo Então eu não consigo usar os itens Infelizmente E vamos rolar os dados Vamos ver o que a gente consegue É um pergaminho e uma caveira E depois um pergaminho E ela perde um ponto de estâmina Bom, eu tenho aqui um pergaminho e uma caveira Eu vou já fechar esse item aqui Que fica mais fácil agora para conseguir o pergaminho lá depois Na verdade ela tem a habilidade dela, né? A Amanda Sharp tem a habilidade que Ela pode completar qualquer número de tarefas no turno dela Então eu vou completar esse item aqui também Já jogar esse pergaminho Ela vai perder um ponto de estâmina Mas eu já vou fechar essa aventura Liberei meu dado amarelo e meu dado vermelho Isso é o mais importante Eu ganhei mais um item aqui para poder eliminar um monstro Mais um item único Mais um item que se transforma num pergaminho E mais dois troféus Então surgiu mais uma aventura aqui É a vez da Jenny Barnes Essa aventura também é uma outra aventura que tem uma coisa importante Por quê? Porque ela tem esse ícone aqui da lua Esse ícone da lua Ela mostra que se ela continuar no jogo na hora que der meia-noite Toda a equipe vai perder um ponto de estâmina Então eu acho que ela também tem que ser prioridade minha aqui Eu vou nessa aventura Mas antes eu vou ver aqui Tá piscando aqui a Jenny Barnes O que ela pode fazer? Ela pode descartar um item para conseguir um dado amarelo e vermelho Eu vou fazer isso Vou descartar esse item aqui Troquei o item dela por um item amarelo e vermelho E vou nesse cara aqui mesmo Para que não ocorra o problema de Quando der meia-noite Como a minha equipe perder um ponto de estâmina Então eu vou jogar os dados agora Então eu consigo fazer as duas caveiras E consigo também fazer os seis pontos Aqui nessa aventura Eu vou fazer as duas caveiras que eu acho mais difícil E vou rolar os dados de novo para conseguir seis pontos Ela perde um ponto de estâmina e eu consigo fechar essa aventura Consegui, tem dois, quatro, seis E ainda tinha um ícone piscando aqui Também que eu consigo trocar Então eu vou fazer já esses seis aqui E conseguir eliminar essa aventura Consegui com essa aventura mais um Elder Sign Mais um item comum Mais um item para trocar por uma estâmina E dois pontos de troféu Então fechei isso daqui Já estou com quatro Elder Signs E agora a próxima vez é agora do Vincent Lee Então o Vincent Lee tem essa habilidade especial aqui Que ele consegue recuperar um ponto de estâmina Eu tenho aqui a Amanda Sharp Que está com quatro Mas tem o total cinco E eu tenho aqui a Jenny Barnes Que ela está com três E vai até quatro É melhor recuperar o dela Então clico aqui Confirmo E recuperei Agora eu vou selecionar uma aventura para o Vincent Lee ir Essa daqui está um pouco complexa Essa daqui também um pouquinho Essa daqui tem uma ordem Bom, essa daqui que está bem difícil Não vou nem pensar em ir nela Olha, eu vou tentar essa daqui Vou rolar os dados aqui Eu não tenho nenhuma possibilidade de pegar a data adicional Então eu vou rolar os dados Eu precisava de duas caveiras E um número três Consegui Duas caveiras Um número três E ganhei com isso uma magia E um troféu E passei agora a vez para um próximo jogador Que é o Charlie Kane E o Charlie Kane foi o primeiro jogador Ou seja Vai dar meia noite Vai acontecer algum efeito aqui Apareceu um Um Doom lá na trilha de Doom Então o primeiro Doom ali na trilha de Doom Para eu vencer um jogo Esse cara aqui não pode chegar no oito Eu tenho que conseguir dez Desse número aqui primeiro Antes que esse número chegue em oito Então essa é a situação atual O Charlie Kane vai ter que escolher aqui uma Uma missão para ele ir O pior é que não tem muita missão Que está dando o Elder Sign Essa daqui está dando Ele não tem item Ele tem um item para acabar com o monstro aqui Vamos tentar ir nessa mesmo Vai Vamos ver o que acontece Estão rolando os dados É, foi bem ruim Eu precisava do número seis Eu não tenho seis Eu tenho cinco É, precisava de dois pregaminhos Eu não tenho dois pregaminhos E ainda surgiu um terror ali E o efeito do terror aqui O efeito do terror é menos um de sanidade Ele não tem muita sanidade Vou ver se eu uso um item aqui O item de pista Para poder jogar alguns dados para cá Eu vou deixar Vou jogar Vou rerolar esses dados que estão ali Eu vou deixar esses seis aqui Esses cinco aqui embaixo Porque se eu conseguir mais um Eu já consigo eliminar Pelo menos aquele do lado lá Vamos ver E aí já sumiu inclusive lá Então eu vou pegar aqui Três Dois e um E vou jogar aqui E agora eu preciso de dois pregaminhos Em três dados Bem complicado Não deu E ainda deu o terror Eu vou jogar o terror fora Mas mesmo assim Ele vai me dar uma perda aí De um ponto de sanidade Vou jogar novamente Só deu um pergaminho Não tenho um segundo Então o que eu posso fazer É já falhar a aventura Então eu venho aqui Clico E clico em Fail Adventure Aqui no meio Já falhei E perdi dois pontos de stamina Então eu não consegui essa aventura Agora é a vez da Amanda Sharp A Amanda Sharp está piscando aqui Então ela pode usar um item agora Ela pode fazer alguém ganhar um ponto de sanidade Qualquer pessoa Então eu vou fazer o Charlie Kane aqui ganhar um ponto de sanidade E ela tem uma porrada de itens aqui Tem item para terminar com monstros e tal Itens únicos Eu vou fazer o seguinte Eu vou no mesmo lugar Eu vou clicar aqui E vou escolher aquela mesma aventura que o Charlie Kane está Que é essa daqui Dá para ver que ele está lá por causa dessa foto aqui No lado direito aqui E tem um motivo pelo qual eu estou indo na mesma Porque dependendo da situação eles podem se ajudar lá Então vamos ver aqui Eu vou usar aqui um item único para ganhar um dado vermelho Vamos rolar esses dados Deu dois pergaminhos O que é bom E a Amanda Sharp ainda tem uma habilidade que ela consegue finalizar tudo Se ela tiver já os dados Então ela já vai finalizar aqui também Três, dois e três E finalizou a aventura aqui Surgiu um monstro Surgiu uma carta de Otherworld Então uma carta que dá bastante Othersign Apesar de ser difícil Mais um Othersign, uma pista e dois troféus Então agora eu já estou com cinco Othersigns Agora a vez da Jenny Barnes A Jenny Barnes tem uma habilidade especial aqui Que ela consegue descartar um item para ganhar um item amarelo e um vermelho Ela vai fazer isso E ela vai nessa carta aqui de Otherworld Por que? Porque ela dá dois Othersigns Não deu para mostrar lá Eu acabei já indo lá Mas Ela tem um ícone aqui no lado esquerdo Vermelho Tem um ícone Perde uma stamina e duas sanidades Mas se ela ganhar Ela ganha dois Othersigns Um item único e um item normal Então é bom ela ir E ela está com Os dois dados amarelo e vermelho Então eu achei que era uma boa ela ir lá Vamos lá Vamos rolar os dados e ver se foi uma boa mesmo Bom Ela já Ele já conseguiu Os números aqui né Com três, dois, dois e um Ela consegue esses números oito aqui Mas era melhor ter conseguido esse terror aqui Bom vamos finalizar isso aqui Três, dois, dois e um E agora em quatro dados tem que tirar uma caveira e um tentáculo Vamos ver se consegue Deu a caveira mas não deu o tentáculo Tem que jogar um ícone fora Dá para ela prender aqui a caveira E agora nesses dois dados tem que dar um tentáculo Não deu Vou jogar um ícone fora Enrolar de novo Não deu Ela vai falhar essa aventura aqui Ela perdeu dois de stamina e um de sanidade E agora a vez do Vincent Lee O Vincent Lee pode recuperar um ponto de stamina de alguém Eu acho que o que está pior aí é a Jenny Barnes Então eu vou recuperar um ponto dela aqui E ele vai lá também nesse Otherworld Como eu falei eles podem se ajudar Tendo um personagem a mais ele consegue travar alguns dados lá também Então ele não consegue usar nenhuma habilidade especial Mas vamos rolar os dados aqui Agora ele consegue usar algum item Ele consegue usar pista e consegue usar magias Mas não está muito bom aqui para nada Vou usar a pista para re-rolar tudo Vamos ver o que acontece É, não surgiu o tentáculo também Também não foi muito boa Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar um cara fora aqui Vou travar aqui do lado Uma caveira e travar um 3 também Vamos ver se eu consigo os dados necessários aqui Não deu E não vai conseguir Não vou conseguir finalizar a aventura Não tenho dados suficientes para isso Vou jogar um dado fora Vai sobrar 4 dados Em 4 dados eu não tiro isso aqui Eu precisaria de pelo menos 5 para poder finalizar Então também vai falhar a aventura aqui Como eu falei As aventuras do Otherworld Elas são em geral mais difíceis Elas dão mais recompensas Mas elas são mais difíceis Bom, chegou na vez do Charlie Kane de novo O que significa que vai rolar uma carta de mitos aí E surgiu mais 2 Doom Tokens Agora Preciso de apenas São necessárias apenas 5 Vamos dizer que está meio que empate o jogo Porque aqui no canto Você consegue ver que Tem 3 Doom Tokens que já foi Só que ele precisa de 8 Então precisa de 5 E aqui já foram 5 Other Signs Mas eu também preciso de mais 5 Porque são 10 que precisa Então Falta 5 Doom Tokens e 5 Other Signs Está meio que empatado o jogo Então O que o Charlie Kane vai fazer? Ele vai lá no Otherworld também Ele não tem nenhum item para ajudar nem nada Vamos rolar os dados Vamos rolar os dados Não deu nada de bom aqui Deu só o tentáculo que é mais difícil de sair esse troço Eu vou guardar esse tentáculo Vamos re-rolar e ver o que acontece Também já perdeu a aventura Também já perdeu Porque vai ficar agora só com 4 dados Com 4 dados não dá para fazer isso Vamos falhar a aventura também Eu estou insistindo Porque é uma carta muito boa Ela dá uma recompensa muito boa Mas ela realmente é mais difícil E eu vou fazer a Amanda Sharp lá também Até porque ela tem mais itens do que os outros Tem duas pistas É mais fácil dela conseguir esse cara aí Ela vai usar aqui esse item único E vamos rolar os dados Vamos ver Bom Ela conseguiu os números aqui em 3 dados O que é bom 4 3 e 2 Vamos rolar Jogar esses 3 aqui E ela até conseguiria fechar agora Mas ela não tem a caveira Então Vamos já jogar essa pista aqui Joga tudo Deixa só um tentáculo E precisa de uma caveira Deu uma caveira Pronto Fechamos Esse Otherworld É mais dois Elder Signs Um item comum Um item único E dois troféus Agora a Jenny Barnes Ela tem a opção aqui De jogar Um item fora Para ganhar Um item amarelo E um vermelho Isso é muito bom Então ela vai fazer E vamos procurar agora Uma aventura Para ir Vamos nessa aventura aqui Vamos ver o que que dá Bom Rolou os dados Com uma caveira E o número 4 Ela consegue detonar Esse cara aqui Então vamos lá Rolou os dados De novo Ela precisa só de um número 3 Para cá E agora ela precisa Só de uma caveira Vamos ver Não saiu Joga um dado fora Rola de novo Não saiu Joga um dado fora Rola de novo Não saiu Joga um dado fora Rola de novo Não saiu Faltou só o monstro aqui Então ela falhou Apareceu mais um Doom Token E perdeu um ponto de Stamina E aí o Vincent Lee Vai usar a habilidade dele aqui De ganhar um ponto de Stamina Para alguém Acho que o Charlie Kane É o que está precisando mais agora Então ganhou um ponto lá E ele vai também No mesmo lugar Onde a Jenny Barnes Já está Ele não tem nenhum item No momento Mas ele rolando os dados Aqui aparece um item Para ele Que é esse item aqui De destruir um monstro Então vem aqui Destruir aquele monstro Lá direto Sem precisar usar dados Agora ele vai usar Essa caveira Esse 3 E esse 2 aqui Para poder detonar Essa linha Vai jogar de novo Precisa só de um número 2 Está aqui um número 3 Finalizou essa aventura também Mais um Elder Sign Um item único Um item que ganha um ponto de Stamina E 2 troféus Então Estamos com 8 Elder Signs Restando apenas 2 Para finalizar O jogo Ganhando o jogo Mas deu meia noite agora E vai acontecer um efeito E não teve efeito hoje Que bom Nenhum problema para nós Então agora É o Charlie Kane Eu tenho que selecionar Muito bem a aventura Dessa vez Por que pessoal? Porque o Charlie Kane Agora só tem 2 pontos De Stamina Dependendo da aventura Que eu pegar Ele vai perder Esses 2 pontos De Stamina Vai ficar louco Eu vou perder O investigador Então vamos selecionar Muito bem aqui A aventura Ou talvez Até dever se ir Aqui na porta E comprar Ir no Force Shade Aqui E comprar Pontos de Sanidade Para ele Vamos fazer isso Tá aqui Eu troco Ele tem 2 troféus Eu troco 2 troféus Para recuperar totalmente A sanidade Pronto Ele ganhou a sanidade Passou a vez dele Ele não joga Ele usou a vez dele Para ganhar a sanidade Agora vem a Amanda Sharp Vamos selecionar Aqui uma aventura Ela está Relativamente bem 5 de Stamina E 4 de 5 de Sanidade E 4 de Stamina Vamos selecionar aqui Vamos procurar Algum que tem Algum other sign Que só precisa de Mais 2 É mas As de other sign Estão bem difíceis Eu vou pegar Uma que tem Other World Esse símbolo aqui É o símbolo de Other World Mas essa está um pouco Mais difícil Do que essa daqui Eu acho As duas estão Vamos nessa daqui Mesmo Essa daqui vai me dar Uma carta de other world Que geralmente Tem mais Other Signs E eu posso ganhar Com isso Vamos ver Ela tem um item Único E um item Comum Que ela pode usar Vamos usar o item Comum Vamos usar o item Único Vamos ganhar Dois dados Aqui E agora Nessa primeira rodada Essa daqui É uma aventura Que eu preciso Ter Uma sequência Eu preciso Realizar primeiro Essa linha Para depois Fazer essa linha Ela tem uma sequência Válida Eu tenho que fazer Na sequência Então rolando os dados Aqui eu tenho Esse dado aqui Que eu consigo Jogar aqui Finalizei a primeira aventura E para finalizar a segunda E eu consigo Fazer em sequência A Amanda Sharp Ela não precisa Rolar os dados De novo E ela já tem Os dados suficientes Aqui tem uma caveira Um pergaminho E um Um dois Aqui de pista Já finalizou Apareceu uma carta Do Otherworld Ela ganhou mais duas pistas E mais um troféu Então agora A Jenny Barnes Ela não tem nenhum item Então ela não consegue Fazer aquela troca Que ela estava fazendo As outras vezes Isso é meio ruim Porque Essa daqui Dá três Elder Signs Mas ela é bem difícil Essa carta Então eu vou Tentar iniciar o Other Sign Aqui que também Dá um Other Sign É um pouco mais fácil Vamos nessa daqui Vamos ver Vamos rolar os dados Tem que ser na ordem Essa Então primeiro Eu tenho que fazer Esse pergaminho aqui E perder um ponto De sanidade Agora tem que rolar Os dados de novo Conseguir mais um pergaminho E um ponto de estâmina E rolar os dados de novo Precisa agora De um Um pergaminho E um número dois Não deu Eu consigo jogar um dado fora E re-rolar Mas antes eu vou guardar O pergaminho Que é mais difícil Vamos rolar aqui Torcer Aqui é um número dois Um pergaminho Ela finalizou Essa missão Tem que tirar um ponto Agora do Doom Track Se vocês olharem aqui O Doom Track Tá com quatro E vai diminuir pra três Porque vai tirar um Ganhei mais um Other Signs Então aqui vai subir pra nove Vai ficar faltando um Pra gente ganhar Uma pista Uma pista E dois Troféus Então agora a vez do Vincent Lee Ele consegue usar um item aqui Pra ganhar um ponto de estâmina Pra alguém ganhar um ponto de estâmina Pra ele ganhar Só pode ser ele Então ele vai usar pra ele ganhar E ele tem um outro ponto aqui Que ele consegue Ganhar a estâmina pra alguém Ele vai ganhar na James Barnes Aqui que tá com dois E agora vamos selecionar Uma aventura pra ele ir aqui De preferência Uma que dê um Other Signs Pra gente já ganhar o jogo Essa dá três Other Signs Mas é bem difícil Eu não preciso de três Eu preciso só de uma Essa daqui só me dá uma Mas tem três monstros Tá bem difícil essa daqui Vou tentar nessa outra aqui Que também não é muito simples Mas vamos tentar aí nela Ela tem uma ordem Então tem que fazer primeiro Essa daqui Com Um tentáculo Mas ele tem um item único Aqui Vamos usar esse Esse dado vermelho aqui Pra ver se dá uma ajuda Rolou os dados Não deu Nenhum tentáculo Então vamos ter que Re-rolar E não dá pra fazer Fora de ordem Vamos ter que vir um tentáculo Primeiro Não veio o tentáculo Novamente É, acho que ele não vai conseguir não Rolando de novo Veio um tentáculo Finalizou essa primeira aqui Ele perdeu um ponto de estâmina Agora tem que rolar de novo Tem que vir um pergaminho Veio aqui o pergaminho E agora ele tem que conseguir Sete pontos Em três dados Vamos ver Não conseguiu Não conseguiu E nem vai conseguir Então já vou falhar aqui A aventura E ele perdeu dois pontos De sanidade E ficou louco Então perdi o investigador Já Não tenho mais o Vincent Lee Agora é a vez do Charlie Kane E quando chega a vez do Charlie Kane Que era o primeiro Da meia noite Apareceu um monstro Mas agora Como eu estou quase finalizando O jogo Eu tenho que focar E na verdade Agora complicou mais ainda Por que? Porque apareceu Esse monstro aqui E o monstro Travou o dado O dado vermelho Isso não é uma coisa boa Vou ir nesse cara aqui Apesar dele não dar Elder Sign Mas ele dá uma carta De Other World E eu preciso liberar Esse dado vermelho Senão fica mais complicado Então vamos lá Ele não consegue usar Nenhum item Por enquanto Ele tem um Um negócio aqui De monstro Vamos usar aqui Para destruir Esse monstro aqui Agora ele pode usar Os dados Nesse Nesse cara aqui Mas ele não consegue Porque ele não tem Três pontos Então vou ter que jogar Um dado fora E rerolar E eu vou guardar Esse Que eu vou precisar De dois pergaminhos Para destruir isso aqui Então vou guardar Um pergaminho já Para ficar mais fácil Depois Vamos ver Rerrolando os dados Deu o número 3 aqui Agora eu preciso rerolar De novo E sair um pergaminho Saiu o pergaminho Está aqui Um Dois Então conseguimos Sucesso Vai aparecer Vai aparecer Mais uma carta De Otherworld Mais uma pista Ele ganha mais uma pista Ele ganha mais um item único E ganhou dois troféus E apareceu mais uma carta De Otherworld De repente ela é mais simples Vamos ver Agora a vez da onda Sharp Vamos dar uma olhada Nessa carta aqui Ah, ela é bem mais simples Eu vou nesse cara aqui Para ganhar um Elder Sign E conseguir terminar a partida Então rolando os dados Eu preciso de um pergaminho Número 1 aqui Já foi E preciso de um Um tentáculo E uma caveira Como ela consegue jogar Tudo de uma vez aqui Eu vou jogar já uma pista Rerrolar tudo Menos um Menos um tentáculo E ver se sai uma caveira Não saiu Vamos fazer de novo Rerrola tudo Mas deixa aqui Esse tentáculo Não saiu Vamos de novo Então finalmente Utilizando 3 dicas Eu consegui aqui A caveira E o tentáculo Ganhando aqui A última Elder Sign Necessária Mais um Waterworld Mais outras coisas Mas que não vai ser necessário Porque eu finalizei aqui Com 10 Elder Signs E ele mostra aqui Que a gente fez Corretamente Aqui a A transição Para poder conseguir O Elder Sign E livrar o museu Da chegada do índio O mundo está salvo Pessoal Este é O Elder Sign Omen Se vocês quiserem Ver minha conclusão A respeito Desse jogo Clique no link Que aparece Na sua tela Para poder voltar Ao review E ver minha conclusão E até o próximo Dados do Tabuleiro 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 Dados do Tabuleiro